Presto muito bem atenção Tá vendo o negócio de andar? Vou esconder bem quieto Cadê? De andar Ó, escondi Escondi, certo? Agora eu vou entrar numa de treinamento Olha aqui com o meu Eu vou entrar no treinamento Olha o que que tá acontecendo aqui com o meu Com o Ruth, tá ligado? Ó Que presta muito bem atenção Ué Apertou sozinho A hora que eu não mexi em nada Ó Presta muito bem atenção Apertou no negócio de configurações A hora que não tem negócio de configurações Apertou sozinho no negócio de configurações Aí Tá vendo? Apertou sozinho, ó Será que eu não mexi? Será que eu não mexi, doi? Olha lá Tá vendo? Eu não mexi O Ruth O Ruth tem que dar uma melhorada Pera aí Pera aí Aí, tá vendo? O negócio de correr Olha aí, meu irmão Olha lá Eu não apertando agora de deitar Que apertou sozinho Aí, ó Tá vendo? Ele apertou sozinho Aí, tá vendo? Ele já tá apertando sozinho, ó Eu não mexi Tá vendo, galera? Por isso que a galera tem que Até a minha mira padrão Não tá pegando Tá vendo, galera? É por isso que a galera não conserta Controlo, isso Controlo no jogo, ó Ó, o negócio de movimentar aqui, ó Ele vai pra cá, ó Por isso que ele tá ruim E por isso que tá apertando aqui sozinho, ó Eu não coloquei nem Nem configurações aqui Como é que apertou sozinho Não, tá de boa, pô Caralho, Daniel Não Eu aperto o negócio de correr Parece que a gente não correu, velho Não tá com muito controle A galera tem que melhorar o controle agora Os controles tão bem ruim mesmo Os controles tão bem ruim, ó A galera tem que melhorar o controle É, por aqui tá no make Tá dando pra ver o vídeo bom, tá? Tá dando pra te ouvir de boa Tá Tchau 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 Tchau